A Tia Alice Ela dá a qualquer um, tem um grande coração Não gosta de elogios, nunca acaba a boa ação Das grandes, das pequenas, das rijas como um osso Só lhe custa meter a cabeça, porque o resto é pescoço Às vezes fala muito e devia estar calada Tenho a casa cheia de netos, tenho uma filha casada Vai da grossa, vai da fina, canta Alice divertida Onde cabe uma pequena, também cabe uma comprida Vai da grossa, vai da fina, canta Alice divertida Onde cabe uma pequena, também cabe uma comprida A Tia Alice faria leite, já tem uma certa idade Mas faz ver às mais novas o que é dar felicidade Ela dá a qualquer um, tem um grande coração Não gosta de elogios, nunca acaba a boa ação Das grandes, das pequenas, das rijas como um osso Só lhe custa meter a cabeça, porque o resto é pescoço Às vezes fala muito e devia estar calada Tenho a casa cheia de netos, tenho uma filha casada Vai da grossa, vai da fina, canta Alice divertida Onde cabe uma pequena, também cabe uma comprida Vai da grossa, vai da fina, canta Alice divertida Onde cabe uma pequena, também cabe uma comprida Vai da grossa, vai da fina, canta Alice divertida Vai da grossa, vai da fina, canta Alice divertida Onde cabe uma pequena, também cabe uma comprida Vai da grossa, vai da fina, canta Alice divertida Onde cabe uma pequena, também cabe uma comprida Onde cabe uma pequena, também cabe uma pequena